Oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem. Como você está? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve nesse canal, já volta lá para o primeiro vídeo dessa série que é sobre depressão. Nós estamos conversando um pouco sobre a nossa experiência, então a gente falou um pouco de como a gente descobriu o diagnóstico, sobre o tratamento e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que não fazer durante esse tratamento ou com pessoas que tenham depressão, como ajudar, enfim, é uma coisa tanto de alguém que passou, que estava sentindo a doença, quanto de alguém de fora que muitas vezes não entende como ajudar e às vezes acaba piorando ao invés de ajudar. E o nosso intuito, como a gente sempre fala, é poder ajudar alguém que está passando por isso ou alguém que tem alguém próximo passando por isso. Então, o que não fazer? Bom, primeiro eu acho que assim, já falei isso nos outros vídeos também, vou repetir, eu faço um acompanhamento com psicólogo. Então, a gente já falou da importância de fazer um tratamento, uma terapia. Uma das coisas que vocês vão descobrir juntos na terapia, vocês que eu digo é você e o psicólogo, é quais são os teus gatilhos, o que é muito associado. Se você é depressivo, você tem impulsos suicídios, ou desejos, pensamentos suicídios. Então, eu tinha também, a gente começou a estudar, pensar em quais momentos eles vinham mais fortes, assim. Então, talvez para você seja muito diferente de mim. Então, por isso é muito importante que você faça a terapia para descobrir junto com o seu psicólogo quais são os seus gatilhos. Até porque assim, cada um tem uma história de vida, cada um tem uma experiência diferente, e o motivo pelo qual ficou depressivo, teve a depressão. Então, você precisa se descobrir, ter uma ideia, ter uma noção do que causa esses seus impulsos, saber sinalizar também as pessoas que estão próximas, porque assim, embora você talvez pense que não é, né, esses pensamentos, por exemplo, que você não é importante, que você não precisa viver, que você tá triste, né, esses pensamentos na sua cabeça não são reais. Porque existem sim pessoas que se importam com você, pessoas que estão do seu lado, pessoas que vão sentir sua falta. À medida que você vai se conhecendo, você vai... Se experimentando de formas diferentes. E podendo, assim, se deixar ser ajudado, entende? Bom, então como eu disse, cada pessoa tem a sua história, tem o seu motivo. Então, assim, eu não quero aqui nesse vídeo expor outras pessoas que não sejam eu mesmo, porque eu decidi fazer isso aqui, né. E existem algumas depressões, né. Existe, por exemplo, a depressão pós-parto, a depressão crônica, a depressão melancólica, a mais comum que é a que eu tinha, que eu tenho, que é desenvolvida, né. Então, assim, existem vários tipos, né. Tem pessoa, por exemplo, que nunca teve nada, que teve uma ausência de pai ou mãe, que teve alguma falta. E tem as pessoas que tiveram uma família bem estruturada, o pai e a mãe sempre deram do bom e do melhor pra pessoa, e ambos têm depressão. Então, assim, cada caso é um caso, é preciso entender isso. Estudando junto com um psicólogo na terapia, você vai... Se descobrir. Vai se descobrir, vai entender qual é a sua história, por que é que você alimenta alguns pensamentos, porque tem coisas da minha infância, da minha juventude, que me assombram, assim. E quando eu digo assombram, é uma metáfora de dizer que é uma espécie de fantasma que vem na minha cabeça, de repente. E, às vezes, tem pessoas que têm situações, né, tipo assim... Elevador, avião... Um trauma. Um trauma, é. Desenvolvem um trauma com relação a essas coisas. Então, por isso que, como cada indivíduo é único, você precisa se conhecer pra saber o que causa esses seus impulsos, esses seus pensamentos. Mas, ainda assim, eu acho que tem coisas universais, que você não deve falar pra uma pessoa que está... Não só depressiva, mas uma pessoa que está doente em geral, né. Primeiro, desdenhar da doença dela. Acho que não só da doença, mas do problema, sabe? Porque, às vezes, a gente tem mania de, tipo assim, categorizar os problemas dos outros como o melhor ou, tipo, pior ou maior. Maior ou menor do que o nosso, por exemplo. E eu acho que não existe isso. Porque cada problema, ele é um problema pra pessoa. Então, se pra mim chover não é um problema, talvez tenha pessoas que sejam muito ruim chover. Entende o que eu tô falando? Não só desdenhar a doença. Qualquer tipo de problema. Porque, às vezes, a gente não sabe. Mas aquela pessoa que está compartilhando problema com você, ela pode ter depressão. À medida que você desdenha, fala... Ai, não, meu. Tipo, que nem às vezes a gente faz, assim, até sem querer. Tipo, meu, saudades quando meu problema era uma prova de escola. Ou um trabalho da escola. E, né, hoje meu problema são boletos. Tipo, ai, meu, boletos... Lógico que é mais sério. É mais sério. Mas, às vezes, um adolescente, por conta de provas e trabalhos, acaba cometendo suicídio, por exemplo. Então, eu acho que é não desenhar nenhum tipo de problema. E doença também. É que o desenhar engloba tudo, né? Tudo. Não sei se vocês sabem. Você que tá assistindo, assim. Eu sou meio metido a escrever, né? E eu quero muito escrever sobre essas coisas. Sobre o sentimento, o que que passa numa pessoa. Mas eu vou fazer uma indicação aqui de um livro. Tem um livro de um cara que passou por depressão que ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Eu ainda não li ele completo. Eu li algumas partes dele só. Eu ainda quero ler lá no meu canal. Eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. Mas tem lá no meu canal uma resenha sobre outro livro que não é exatamente sobre depressão e suicídio. Mas é muito parecido. Porque é a história de um homem que descobre uma doença e ele começa a morrer aos poucos. O médico diz pra ele que ele não tem cura. E ele vai morrer mesmo. É um livro do Tolstói chamado A Morte de Ivan Illich. Então aquele tipo de sentimento que aquele cara passa ali na narrativa do livro é muito parecido com alguém que tá com depressão. Então ele se incomoda com gente que produz muito perto dele. Porque ele não consegue produzir. Então aquilo incomoda ele. Porque é complexo, sabe? Ao mesmo tempo que você quer ajuda quando você começa a ser tratado como doente você se for tratado como doente assim naquela estereótipo de doente, sabe? Que não consegue fazer nada sozinho e tal. Você também se sente mal. Porque você começa a sentir um peso e tal. Então é bem complexo mesmo. E também é muito difícil pra família, né? Porque assim... Por exemplo, eu que nunca tinha tido um caso tão próximo, assim, de depressão, né? Como o meu marido, por exemplo. É muito difícil. Você, quando descobre e quando pensa em todas as coisas que podem acontecer você fica pensando meu, eu não vou sair de casa eu não vou falar nada que possa deixar ele brabo. e tipo assim, não é assim, sabe? A vida de um casal, a vida de uma família tem altos e baixos e você não vai poder deixar de falar alguma coisa. No entanto, você precisa cuidar a maneira como você fala, né? É, e tem que ter sensibilidade também, né? Porque às vezes, por exemplo se ainda não começou o tratamento se tá com uma depressão muito profunda precisa ter um pouquinho mais de cuidado, entendeu? Um pouco mais de cuidado. Se já tá com o tratamento já percebe que a pessoa tá mais ativa mais alegre e tal já tá melhorando aí você, claro não é que você pode soltar os cachorros na pessoa mas você já consegue ser mais aberto com ela, né? Uma coisa que acontece a depressão é difícil de explicar pra quem não passa isso é uma coisa que eu já cheguei à conclusão, sabe? Parece que só passando ou dizendo fazendo metáforas pra pessoa imaginar como é. Uma coisa que acontece quando você tá com depressão você fica muito sensível e sensível com qualquer coisa você fica mais emotivo fica sensível então uma palavra que pode ser que a pessoa não teve a intenção de te ferir ela possivelmente vai te ferir, sabe? Porque você tá muito sensível então se a pessoa dizer assim ah, você não faz nada direito por exemplo falar isso pra um depressivo é uma coisa terrível porque ele acha que ele não presta que ele não merece viver e que seria melhor que ele não existisse porque ele não faz nada direito alguém que não faz nada direito não merece existir não precisa existir tem que ter esse certo cuidado porque você tá falando com uma pessoa muito sensível enfim Enfim, acho que coisas que você não pode dizer também, né? acho que ai, não pode dizer assim ah, isso aí é preguiça né? se você acredite em Deus ah, isso aí é falta de Deus é ai, tu não faz porque tu não quer é muito complicado porque tudo isso engloba naquilo que eu falei antes que é o desdenhar, né? é eu sou uma pessoa que nunca tive problema com assim autoestima sempre fui uma pessoa muito prática e muito ativa quem me conhece sabe que se deixar eu não dormiria porque eu poderia produzir nessas 12 horas 8 horas dormidas o que também não é bom, né? nada em exagero, né? mas, por exemplo pra mim é muito mas é muito difícil entender como uma pessoa que dormiu até as 11 da manhã digamos assim almoçaria assistiria um filme e voltaria a dormir as vezes eu consigo motivar as pessoas pelo Instagram e não consegui motivar o meu marido a também fazer então é muito difícil as vezes você achar que você fala uma coisa e a pessoa se sentir muito agredida com aquilo então o que a gente precisa é muito 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 além da empatia é sensibilidade na verdade é empatia e sensibilidade sabe? porque as vezes uma pessoa sei lá até assim um amigo seu do Facebook as vezes postou uma coisa que talvez você não concorde aí você vai lá você é agressivo você fala uma palavra de ofensa você não sabe o quanto aquilo lá pode interferir na vida da pessoa você não sabe porque ela quis expor aquela opinião lá dela durante esse tempo que a gente estava passando por isso a gente não queria expor a gente não queria expor o William eu não ia também chegar falando sei lá principalmente nos momentos mais difíceis né mas poderia ser diferente talvez a atitude de algumas pessoas talvez então cuida cuide quando você estiver falando quando você estiver se expressando pode fazer muita diferença né tanto pra bom quanto pra ruim na vida de alguma pessoa falar mais de alguma coisa quero dizer para os crentes que dizem que a depressão é falta de Deus em primeiro lugar que muitos homens da Bíblia passaram por momentos terríveis e chegaram a desejar a morte então se até eles passaram por isso por um momento de tamanha tristeza a ponto de desejar a morte e alguns deles pediram pra Deus como Moisés Elias Jonas acho que quem está com falta de Deus é você mesmo tchau